E a Polícia Civil de Nova Aliança identificou dois adolescentes suspeitos de invadirem e furtarem duas creches municipais. Uma delas foi alvo dos bandidos pelo menos quatro vezes. Um terceiro adolescente envolvido nos crimes ainda não foi localizado pela polícia. Após analisar as imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar os adolescentes. Na casa de um deles foram apreendidos os objetos furtados nas creches. Em uma das instituições de ensino, os menores arrombaram as portas da cozinha, furtaram carne e ainda vandalizaram o local. Na outra unidade, eles destruíram as portas, bagunçaram as salas de aula e fugiram levando notebooks, caixa de som e vários materiais escolares. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Nova Aliança. A Secretaria de Educação informou que as aulas não foram suspensas.